Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O orçamento apertou e você não sabe como ter uma renda extra? Vem comigo que eu vou te ensinar uma receita que é super lucrativa. É o brownie chocolate. Agora que eu já separei aqui todos os ingredientes, antes de iniciarmos a receita, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal para dar aquele apoio, compartilha, comenta aqui embaixo o que você está achando das receitas que eu estou postando. Tá bom? Vamos aos ingredientes? Na receita vamos utilizar 450 gramas de chocolate meio amargo, 400 gramas de açúcar, 250 gramas de manteiga, 200 gramas de farinha de trigo sem fermento, 100 gramas de castanha de caju, é opcional, 50 gramas de cacau em pó, 50% 6 ovos e uma pitada de sal. Primeiramente vamos misturar a manteiga com o chocolate. Levando ao micro-ondas, você vai colocar por 30 segundos, retira, mexe, leva por mais 30 segundos, e assim até ficar totalmente homogêneo. Tá? Agora que a gente já derreteu o chocolate com a manteiga no micro-ondas, vamos acrescentar os demais ingredientes. Eu vou dar uma dica para vocês. Antes de acrescentar os ovos na sua receita, você pega o recipiente, vai quebrando de um por um, para se caso algum estiver estragado, você não perder sua receita toda. Tá? Agora vamos quebrar os 6 ovos. Pessoal, qualquer dúvida sobre a receita, coloca aqui nos comentários, tá? Agora vamos misturar os ovos com o açúcar. Ó, movimentos circulares. Agora vamos acrescentar o chocolate e a manteiga derretidos, junto com os ovos e o açúcar. Como é bom o cheirinho de chocolate. Você vem aqui com o fuê. Se você não tiver um fuê, você pode usar um garfo mesmo. Ó, você mistura bem. Até você ver que... Olha aqui. Você não pode colocar muita força, senão ela vai ficar cheia de ar aqui dentro. Agora que terminamos de misturar os primeiros ingredientes, vamos acrescentar a farinha de trigo e o cacau. Ah, uma dica pra vocês que é super importante. Peneirar. Vamos peneirar aqui a farinha de trigo. Uma espátula. Agora que a gente já peneirou a farinha de trigo, vamos misturar aqui. E aí Agora vamos peneirar o chocolate em pó. Porque ele fica com esses gruminhos aqui. Peneira. Olha aqui. Olha aqui. Agora que a gente já colocou o chocolate em pó, vamos misturar tudo. E ela fica pesada assim mesmo, tá? Tá? Agora vamos triturar a castanha de caju. E lembrando que é opcional, tá? Pessoal, nós estamos colocando aqui a castanha, mas você pode acrescentar nozes, amendoim. Viu? Fica a seu critério. Agora que a gente terminou de triturar, vamos acrescentar aqui. Agora vamos acrescentar a pitada de sal. Se mistura novamente. Agora vamos untar uma forma com manteiga. Você vem e espalha em toda a superfície. Vamos ser práticos e usar a mão mesmo, está limpa. Essa forma aqui tem mais ou menos uns 30 centímetros. Agora que a gente já untou a forma, vamos polvilhar chocolate em pó. Agora você vem aqui, dá umas leves batidinhas até espalhar bem. Agora vamos transferir a mistura para a forma. Olha. 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 Tenho certeza que você que está me assistindo Está com água na boca Agora vamos colocar no forno Lembrando que ele tem que estar pré-aquecido 10 minutos Temperatura 180 graus Você vai deixar entre 20 a 30 minutos E o teste do palitinho é o seguinte Você coloca o palitinho aqui no meio Ele tem que sair levemente úmido Não pode sair limpo, tá bom? Saindo levemente úmido O seu brownie está pronto Agora que o brownie ficou pronto A gente vai cortar ele Olha essa casquinha crocante que ficou esse brownie O seu brownie está pronto E... E... Agora que o nosso brownie ficou pronto Chegou a melhor hora A casquinha dele ficou crocante em cima Olha isso Incrível, incrível Se você quiser ter uma renda extra com esse brownie Você corta assim nele Coloca no papel alumínio, embrulhadinho E vende para os seus amigos, familiares e conhecidos Se você gostou desse vídeo, deixe seu like Compartilha Se inscreve aqui no canal que é muito importante Beijos e até o próximo vídeo